E aí pessoal, aqui quem fala é o Felipe 3 Balas com mais um vídeo de The Long Drive aqui no canal galera E manos, dessa vez eu estou aqui com o meu busão né mano, da série aqui véi Na moral, tentei andar de busão na live e deu errado mano Deu errado porque o mapa da live é quebrado Quem acompanhou a live aí tá ligado que o mapa da live é só subida e o busão não tem força mano pra essas subidas véi Agora eu tô aqui na série e esse mapa é bem melhor pro busão mano Vamos que vamos pegar combustível né que o intuito de eu ter parado aqui Era pra pegar combustível, mas eu acho que tá anoitecendo, se pá eu vou dormir Vamos pegar um dieselzinho aí maroto mano, pro nosso busão pra continuar a viagem Porque a gente tá na reserva galera Bem, eu só pego se for 100% diesel tá ligado 100%, olha eu achei 100% gasolina, coisa rara cara Deixa eu me preparar aqui mano, eu acho que eu vou dormir porque a noite não dá não véi Tá ficando a noite já, bagulho louco Tá maluco, vamos ver se eu acho dieselzinho aqui rapidão Quando ficar escuro demais eu durmo Bem, já vou dormir aqui galera Na moral eu vou ficar moscando aí na noite não Ainda bem que o personagem tava com sono pra dormir moleque Porque na moral, na live tinha hora que eu precisava dormir lá Só que o personagem não tava com sono, aí era tenso Aí acordamos de manhã, horário perfeito pra gente explorar aqui os galões Só bora Mano, 100 diesel por aqui galera, que isso Bem, vamos explorar mais pro outro lado do navio Não acredito nisso cara Diesel era tão comum aqui dentro desse navio Só porque eu parei com o busão aqui e não tem Tem gasolina que era raro e não tem diesel Que isso Olha Ah não, não acredito, só tem esses dois pra cá Galera, eu não achei nenhum galão de diesel Essa é a minha última esperança Nossa, eu não posso dizer cara Maluco, não tem diesel aqui não galera Eu achei que eu ia Mano, eu achei que eu ia continuar a viagem de tanque cheio Tá de brincadeira Beleza Mano, quer saber Ô meu Deus Não era isso que eu queria fazer não Eu vou pegar um galão vazio desse aqui Olha, tem álcool Esse galão vazio eu vou levar pro nosso busão E vou levar ele de reservatório pra alguma coisa galera Pode ser pra gente botar água Colocar alguma coisa Essa carretinha eu não vou ficar puxando ela É desnecessário, tá ligado? O busão cabe bastante coisa Só vamos mano, vamos ter que andar na reserva com o busão Só bora Vamos lá hein galera Vamos continuar a viagem aí Vamos lá Fecha a porta Liga o busão E vamos lá mano Aí Eu deixei o busão apontado pra rodovia mano Que eu tô meio longe da rodovia Então eu tô ligado que pra esse lado é a rodovia Vou tentar ir o mais reto possível galera Já pensou a gente tem que abandonar o busão Porque não tem combustível galera Aí é bad hein Eu não tô vendo a rodovia ainda mano Tô muito longe Aí galera eu acho que eu tô vendo a rodovia hein mano Olha a distância que eu tava moleque Longinho Cê é louco Bem Agora a gente tem que se preocupar em achar diesel mano Ou eu acho diesel pra reabastecer o busão Ou eu vou ter que voltar a usar carro no jogo né mano Vamos lá Se bem que esses 33 litros que a gente tem Apesar de tá na reserva dura pra caramba galera Ai a pedrinha Meu Deus tá tudo certo E galera se você curte aí a série de The Long Drive do canal Deixa aquele like marotão que ajuda demais mesmo galera Se você for novo aí mano Se gostar aí de The Long Drive se inscreva para mais vídeos Fora as lives que tá tendo dia de sábado em outro save Tá da hora pra caramba galera Última live eu passei um perrengue maroto moleque O negócio foi nervoso velho Fiquei sem duas rodas no carro mano Tendo que subir mó ladeira na terra Meu Deus o carro fugiu de mim Foi loucura total Vamos pegar a rodovia e continuar reto galera Salva Mas acabei de entrar na rodovia galera Agora a viagem começou mano Viagem do dia de hoje ai meu Deus Fiquei susto O busão perdeu a potência Eu falei pronto acabou o combustível já Tá ali na reserva A luzinha da reserva acesa Vamos parar a próxima Mano eu não acredito que o navio não tinha Mano Não acredito que o navio não tinha diesel cara Sinceramente doideira E se liga só no busão sofrendo na subida galera E olha que essa subida é leve Mano A subida lá do meu save da live É uma subida e descida de montanha mesmo Tá ligado Até os carros sofrem E ai eu não conseguia andar de busão lá Quando eu arrumei um busão mano O busão parava no meio da subida Mó tenso Ai eu tive que voltar pro carro É pessoal anoiteceu ai mano Já rodei mais de 10km eu acho mano Não tenho muita certeza É E mano eu não achei nenhuma parada até agora Eu tô com medo de ficar no prego Com Com um busão velho Se eu ficar no Galera Tô ouvindo um barulho bizarro Meu Deus é eles É eles galera Olha lá Olha lá Para 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 Não bate não Meu Deus Ai Nossa tira a print Ih abduzir o busão moleque Pior que não Passou reto Vamos tentar ligar logo Nossa mano Que susto mano Que susto mano Você tá maluco Esse negócio só me assusta Toda hora Isso passa Vem Vou tentar ligar aqui Ligou Ligou Vamos seguir Ah mas não vai pegar Mas nem ferrando Caraca mano Chega a dar um arrepio Na espinha O bagulho mano Mano parece que até os grilos Para Eu não prestei atenção Tá ligado Mas parece até que os grilos Para mano Na hora que tá passando O OVNI Moleque Meu Deus do céu Só faltava ser abduzido Né Eu ser louco Bora continuar aí galera Depois do pequeno susto Mano eu só ouvi o barulhinho De longe Na moral mano Rodar a noite Tem dessas coisas Só bora E tem uma pena Ele desligar o busão Não dá pra seguir Ele Aí some mano Vai muito rápido Podia dar um pouquinho De combustível Das galáxias Pra gente aqui Ó Ia ser top mano Nossa mano Caraca Tô arrepiado Opa Não deu combustível Para nós Mas a gente achou Uma casinha Deixa eu aumentar A luz aqui mano Farolzão alto Sei nem porque Que eu tô andando De farol baixo Bem Essa casinha aqui Esse posto de gasolina Não tem cara Não tem cara de ter nada Tá ligado Não tem carro Pra gente Vamos desligar Aqui galera Ó Que o combustível Tá indo pro ralo Puxou o freio de mão Puxei Mano Deixa eu ver Quanto que eu tô De combustível 15 litros Galera É emergência Ah mano Ó lá os negócios Caindo É emergencial Agora a gente A gente achar A gente achar Alguma Combustível Pro nosso Subbusão Mano Na moral Deixa eu só Organizar Esse negócio Aqui Que tá caindo Velho Vamos ver O que que temos Aqui galera Torcer pra ter Algo bom Mano Tem luz Porque não dá Pra ver nada Meu Deus Tem Tem luz Aqui Tá Luz de dentro Luz de foto Opa Achei um negócio Pode ajudar A gente a arrumar O nosso O nosso Busão Mano Ó Tem um carro Aqui sim Mas tá sem motor Tá todo Vandalizado O carro Eu vou dormir Aqui ao relento Tô nem aí Deixa eu entrar Aqui na cama Vamos dormir Mano Que Ó Dormi sentado Ali Tem um galão De alguma coisa Em cima Dessa casa Ah não Como é que eu Vou subir Ali Caraca Ó o carrinho Depenado Aqui galera Dava pra gente Colocar o motor Do busão Nele O B.O. Opa Acho que dá Se o motor For frontal Ah não Acho que esse carro É o do motor Traseiro galera Se fosse do motor Frontal Dava mano O pior é que não tem roda Posso derrotar As rodas do busão Meu Deus do céu Será que vale a pena Ah mas B.O. Eu boto o motor Do busão Mas ainda Continuo sem Sem diesel Pô Não vale a pena Que o diesel ali Eu tô com pouquinho Demais Aí galera Era isso que eu queria Achar mano Vamos ver se dá Pra deixar o busão Bonito Que esse é meu plano Tá ligado Vamos escovar Todo esse ferro Oh 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 Tá melhorando mano Só bora Eita Caraca moleque Busão é cachorro de bola Só que a gente vai precisar De um 50 Desse negócio aqui 50 é exagero Mas vamos precisar De uma porrada Mano Nem vou me animar muito Tô achando que a gente Vai ficar no prego Com o busão Bora Bora Tirar mais Ferrugem Será que sai mais Galera Bora Acho que não sai mais Não hein Mano Acho que é isso Mas já deu uma boa Melhorada Hein Já melhorou Pra caramba Como é que tá Por dentro Será que tem que escovar Cada banquinho Pra ficar da hora Deixa eu ver Será que sai mais Daqui Vamos Vamos dar uma Movimentos circulares Aqui ó Não Acho que aqui já era Mesmo Olha como é que ficou Louco por dentro Será que os banquinhos Tem que Escovar Sei lá Galera Mas já deu uma boa Da hora Ficou da hora O que que a gente pode usar agora Mano Vamos ver Vamos tacar isso daqui Aqui ó Já que sobrou né Vamos tentar usar Esse negócio aqui ó Galera Só bora Vamos ver se essa esponjinha Faz a boa Parece que no painel Faz a boa Hein mano Vou dar uma limpadinha Aqui no painel Só pra ver É sei lá Vamos passar essa esponjinha Aqui nele Caraca Galera Mano Eita Olha o busão Moleque Não Agora eu não posso Perder esse busão Não Tem que achar diesel Moleque Agora é só achar uma tinta Mano Eu já tenho uma roxa Galera Eu nem vou gastar mais Mano Ô Só fiquei triste Com esses bancos Aqui hein Banquinho Tá nojento Lá pra você Eu não sentava aqui No tétano puro Que tá esse banco Né Caraca Moleque Mano Ficou nice Vamos guardar aqui Galera Vamos guardar Eu posso pintar de roxo O busão mano Mas eu acho que eu vou procurar Outra tinta Posso dar um brilho Com isso daqui Ó Vamos ver se funciona Vamos ver se dá pra dar um brilho Com esse check check Aqui ó Esse bagulho eu gosto de usar Nas lives ó Acho que não dá mais brilho Mais que isso não Tá perfeito Caraca 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 Se liga no meu busão Moleque Tá ficando da hora Tá ficando massa hein Galera Sério Vamos lá mano Vamos continuar Nossa viagem Galera Aproveitar que tá de dia E vamos ver se a gente Acha diesel Só tenho 15 litros De diesel mano Tô na reserva Da reserva Na metade Da reserva Só o amo Ali ó Deixa eu ver Uh achei É agora Vamos até atropelar o coelho Vem coelho Toma ali Ai 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 Não buga não Bora Só bora Cadê o coelho Será que ele tá embaixo Do meu busão Parece que a roda Tá travada Né Mano Sabe o que eu acho Galera Foi um presentinho Que os ovnis Deram pra mim Mano Aqueles bagulho De arrumar o busão De tirar o ferrugem Caraca Mano Cê viu Os ovnis foram Naquela direção Mano Ai eu falei Mano Deixa um diesel Lá pra mim Ai o cara Mandou O ET Mano Diz eu não tenho Tá ligado Só tem combustível Intergaláctico Isso não funciona No seu busão Mas eu tenho Aqui umas lixas Pra tirar Pra tirar Ferrugem E eu vou deixar No postinho Ali na frente Ai eu peguei Tá ligado Mano Acho que foi isso Ó que bagulho Da hora Galera Tá muito louco O busão Só falta pintar Dá uma cor Da hora E já era Meu medo Deve ficar Sem diesel Mas eu acho Que aqui vai ter Mano Não é possível Uma hora Depois Ai galera Achei 47% De diesel Mano Nossa 47% Não 49 litros Mano Vai dar pra sair Da reserva Eu acho que a reserva Deve ser uns 30 litros Caramba Mano Que coisa É isso aqui Mesmo É esse que nós Quer Mano Deixa eu dormir Na moral Ih Olha lá Tô sem sono Galera Eu tenho que dirigir A noite De novo Tomara que não apareça O alien De novo Vamos reabastecer Então né Poucas ideias Ou salvou a vida Isso daqui Galera Na moral Olha o tanto De diesel Que vai pra dentro Galera O puro Mano Tá Poxa 50 litrão 50 Aí galera 63 litros Dá pra andar Muito Isso daqui Beleza Nossa viagem De caminhão Continua Mano Ih caraca Não consigo fechar Mais o negócio Ué Aí consegui Vambora Galera Vamos dar uma olhada Ai meu Deus Ainda bem que eu tô aqui dentro Vambora mesmo Mano Que esses bichinhos Amaurguito Eu não quero Morrer pra eles não Vamos lá Eita Deixa eu soltar o freio de mão Aí galera Mano A gente tá com 63 litros De diesel E não chegou a Olha Não chegou a Meio tanque Mano Tô com um quarto De tanque Só Só bora Mano É pra cá a pista Né Eu acho Não sei não É A noite é meio B.O. Fico meio perdido Mas vamos ver se a gente A gente acha A pista Por aqui Caraca Galera Na moral Eu vou parar o busão Vou tentar dormir de novo Mano Não tô vendo Nada Não sei onde é que tá A pista Vamos tentar dormir de novo Aí mano Ah agora dá Você é louco Não sei onde tá A pista Não Acho que eu tava perto Da pista Olha a pista ali Nossa Beleza Vamos lá A pista é pra cá Tá maluco Quase que eu me perco Ó galera Tem mais um barco Abandonado Ali na Frentona Não sei se eu paro Acho que não Hein mano Tô quase pegando 100km Aqui por hora Que isso Só vamos Eu não sei se eu vou parar Não mano Vou parar Sem ser nesse barco No próximo Que eu achar Pra pôr mais diesel Eu acho que vai demorar Pra caramba Pra acabar esse diesel Que eu coloquei aqui Mano Consumo de combustível É meio É demorado Tá ligado É meio que realista Mesmo Não gasta pra caramba Muito rápido Só vamos Tá longe pra caramba Esse barco também Mó preguiça De ir pra lá Vamos parar aí galera Na moral mano Vou parar nesse postinho Pra ver se tem Alguma coisa Pro nosso busão Às vezes tem uma roda Né mano Ó Não me parece Tem nada Aqui por fora Tem roda de carro Mano Só Acho que eu vou parar Não hein Opa Pode Pode acelerar Aí fi Vamos continuar reto Ó Tem outra parada Ali em cima Em eu acho Só que a pista Tá levando Pra outro lado Só se ela fizer Uma curva repentina Vamos que vamos É galera E lá vamos Nós na noite De novo Meu amigo Na moral Mó subida Galera Mó subidão Eita E olha só O que a gente Achou aí Moleque É Mano Aqui é o ponto De ônibus E eu acho Que é o ponto Final Desse vídeo Aí Na moral Galera Olha só O que a gente Achou aqui Outro busão Todo feio Né mano O meu tá Todo bonito Vou deixar Aqui meu busão Mano Bonitão Bem É No vídeo de hoje A gente rodou Bastante Galera Ó Chegamos Ao 71 km E a gente Tinha saído Lá do Ponto de partida Né mano Com uns 31 km Com uns 40 Por aí A gente rodou Uns 40 km Uns 30 A gente rodou Pra caramba Hoje Tá ligado Eu não tô conseguindo Sair do banco Aqui Ferrou Porque tem uns Negócios Mano Na frente Tá Poxa Deixa eu ver Se eu consigo Sair Meu Deus Não consigo Sair não Mano Tem que abrir A porta Mesmo Mano Eu não tô Conseguindo Sair não Mano Sai da frente Que isso Ah Consegui Pronto Maluco Bem galera O vídeo de hoje Vai ficando Por aqui Me digam aí Nos comentários O que vocês Acharam Desse vídeo Mano Hoje foi Da hora Viagem Zona De Busão Aí Achamos Disco Voador Diesel Pro nosso Busão Hoje teve De tudo Galera Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostou Mano Deixa aquele like Marotão Que ajuda Demais E compartilhe Também Com seus amigos Né galera Que ajuda Demais O canal Mano É Vou encerrando E por aqui Vou desligar Vou fechar Meu busão Vou ficar No ponto De ônibus Aqui Suavão Se liga E é isso Galera É nóis E até A próxima Tchau 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 Tchau